Agora com o aplicativo Unimed Cliente Paraná, você agenda suas consultas fácil, fácil. Depois de baixar o aplicativo, escolha a opção Agenda Online, selecione até 3 médicos e solicite um horário. As secretárias enviam opções de disponibilidade e você escolhe a melhor. Depois, só aguardar o consultório confirmar e pronto. Consulta agendada. Viu como é fácil? Unimed Londrina. Conecta você em todas as telas.